para minha receita vou usar aqui dois ovos vou misturar misturei bem aqui pessoal agora vou adicionar aqui 30 ml de óleo pode ser manteiga da preferência de vocês vou adicionar aqui 100 ml de leite e vou adicionar uma colher de chá e sal o sal é a gosto tá vou misturar vou adicionar aqui 100 gramas de mussarela ralada vocês podem adicionar outro queijo queijo da preferência de vocês pode ser queijo parmesão da preferência de vocês tá e vou adicionar também aqui duas xícaras de tapioca hidratada minha xícara de 200 ml aquela que já vem úmida pronta para adicionar sal e ir na frigideira vou misturar esse aqui pessoal não deixa de ser um pão de queijo exatamente um pão de queijo de uma maneira diferente tá então não tem como fazer ele na versão doce tem que ser assim de sal mas é a gosto né se você se preferir quiser fazer a experiência de fazer ele na versão doce fica à disposição de vocês aí eu vou adicionar agora cinco colheres de sopa de farinha de arroz colheres de sopa bem cheia de farinha de arroz e olha só pessoal fica assim ó agora vou adicionar aqui uma colher de sopa de fermento em pó e vou misturar olha só pessoal acontece aqui ó fica bem consistente tá eu untei e polvilhei aqui a minha forma vou colocar aqui a minha mistura se ele ficar mais líquido que isso aqui pessoal ele fica meio murcho tá é bom que ele fica fica assim para ele ficar bem fofinho eu vou levar o forno pré-aquecido a 180 graus quando tiver pronto eu vou para mostrar para vocês e olha só pessoal ficou pronto 30 minutos no meu forno vou desenformar tirar um pedaço aqui olha só bem crocantinho e ainda tá bastante quente olha é muito bom pessoal delicioso pode fazer que vocês vão gostar muito se vocês gostaram do vídeo não esquece daquele joinha se inscreve também no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar e compartilha também tchau pessoal e até o próximo vídeo e aí e aí